Música Substitui no teu vocabulário as mais pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém, envenenam o coração. Música O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Porque há pessoas que falam bem e são mais, não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. Música Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Música